Olá a todos, no vídeo de hoje, iremos montar um circuito fantástico para uma fonte de bancada ajustável de alta tensão, que varia de alguns milivolts até surpreendentes 120 volts, com uma precisão na tensão de saída de apenas 0,15%, com proteção de curto-circuito e sob a temperatura, tudo isso com apenas 3 componentes externos, graças ao circuito integrado regulador de tensão TL783 de 3 pinos. Eu sou o Jemerson Marques, do canal FVM Learning. Sejam bem-vindos. Para nós projetistas, que sempre estamos construindo circuitos eletrônicos em nossa bancada, o maior impasse é justamente ter uma fonte que possa suprir as nossas necessidades. E no projeto de hoje, iremos construir um fantástico circuito, que tem saída variável de alguns milivolts até 120 volts. Pois bem, os componentes que iremos precisar são, um dissipador de calor, o circuito integrado TL783, geralmente vem no encapsulamento TO220. Estamos utilizando esse, porque quando compramos, não atentamos a verificar o encapsulamento. E por esse motivo, estaremos utilizando o dissipador com essa barra para prendê-lo. Iremos utilizar um isolador, que não é necessário, mas como esse isolador também tem a função de espalhamento de dissipação, iremos utilizá-lo. Um resistor de 82 ohms, estou utilizando um de 100 ohms, pois é o que temos aqui disponível no momento. Um diodo 1N4004, esse é opcional, serve para proteger o CI, e você pode estar utilizando qualquer um da linha 1N, como o U001, 002, 005, 007 e assim sucessivamente. Um potenciômetro de 10K ohms, temos aqui também o parafuso para fixação da barra, e esse conector, só para balancear a barra que prende o CI, e não ficar pendendo para um só lado. Depois de tudo separado, vamos à montagem. Iremos começar justamente pelo CI. Vamos colocar o isolador térmico, e vamos logo prendê-lo no dissipador com a barra e o parafuso. Depois de fixado, podemos conferir no diagrama esquemático, disponível na descrição abaixo desse vídeo, que os três pinos na sequência da esquerda para a direita, está setado em pino 1, ajuste, pino 2, saída, e pino 3, é o pino de entrada. Então, iremos começar colocando o diodo de proteção, seguindo o esquemático. O anodo do diodo, no pino 2, que é o pino central do CI, e o catodo do diodo para o pino 3, que é o pino da direita do CI. Lembrando que o catodo é a parte com a lista marcada no corpo do diodo. Agora, iremos colocar o resistor de 82 ohms. Estou utilizando um de 100 ohms, pois é o que tem o mais próximo aqui em bancada. Iremos soldá-lo nos pinos 1 e 2 do CI, que são os pinos ajuste e saída. Deixe-me aproximar mais a câmera, para facilitar a visualização. Pronto, acho que ficou melhor para acompanharmos. Iremos agora colocar o potenciômetro. Vamos pegar alguns fios diversos para fazer as ligações. Vamos desencapar as pontas e já vamos soldá-los. Colocamos o pino central do potenciômetro no pino 1 do CI, que é o pino de ajuste. E o outro lado do potenciômetro, vamos levá-lo ao GND do circuito, que é o terra. Vamos soldar os fios de entrada e os fios de saída. Aproveita e se inscreva em nosso canal. Ajude-nos a crescer, dê um like, compartilhe, pois isso nos ajuda bastante a darmos prosseguimento ao nosso trabalho. Depois de tudo soldado, temos aqui o fio vermelho que será a saída, e o fio laranja será a entrada, e o fio preto que será o GND do circuito. Vamos voltar à câmera, para podermos fazer análises das medições nos multímetros. Pois bem, depois de tudo organizado, vamos fazer a instalação. Esse multímetro da direita vai medir a tensão de entrada, que já vou conectá-lo. Deixe-me prender esses fios aqui para ficar dentro da imagem. E o multímetro da esquerda irá medir a tensão de saída variável. Irei utilizar esses pequenos cabos com garrinha para fixar os fios, e poder medir sem dar um curto-circuito. Temos aqui em nossa bancada, uma fonte de 67 volts, e vamos utilizá-la. No momento não dispomos de uma tensão maior, para a realização dos testes, mas 67 volts, já é uma tensão bem alta, para podermos realizar esses testes. Sabendo que o CI TL783 suporta tensões de até 120 volts. Como podemos ver, a tensão no multímetro de entrada está marcando 67,6 volts, e a da esquerda está marcando cerca de 670 milivolts, e com variações. Então vamos começar a rodar o potenciômetro devagar, e como podemos visualizar no multímetro de saída, a tensão está subindo de acordo com o que eu estou rotacionando o potenciômetro. Perfeito, não é mesmo pessoal? Isso é excelente! Lindo! Funcionando perfeitamente! E por hoje é só, me despeço por aqui, o meu muitíssimo obrigado, espero ter te ajudado, peço-lhes que se inscrevam no nosso canal, dê um like, e se inscreva nas nossas redes sociais, curta nossa página, e se essas informações te ajudaram, compartilha para que outras pessoas, possam ter a mesma oportunidade, que você está tendo. Que Deus te abençoe, nos vemos nos próximos vídeos. Shalom! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho